Ah, meu amor, não vá embora, vê a vida como chora, Vê que triste esta canção, não, eu te peço, não te ausentes, Pois a dor que agora sentes, só se esquece no perdão, Ah, meu amado, me perdoa, pois embora ainda te doa, A tristeza que causei, eu te suplico, não destruas, Tantas coisas que são tuas, por um mal que já paguei. Ah, meu amado, se soubesses da tristeza que há nas preces, Que a chorar, te faço eu. Se tu soubesses, num momento, Todo arrependimento, Como tudo entristeceu, Se tu soubesses como é triste, Eu saber que tu partiste, Sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias, E de novo cairias, A chorar nos braços meus. Ah, meu amor, tu voltarias, E de novo cairias, A chorar nos braços meus. 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 Legenda Adriana Zanotto